Povo Brasileiro, eu sou o Presidente Trump, ainda assim sou o Presidente Trump, eu gostaria de mandar um recado para o povo do Brasil, eu peço para vocês acessarem o canal que vai estar na descrição, o canal do Tutoriais SSI ou SSI. Acesse o canal, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos do canal, compartilha também este post aqui do Facebook. Aquele que não compartilhar, não se inscrever, quando eu voltar para a presidência do The New, nem eu separar mais agora o nome do meu país, é The United States. Desculpe o coronel, ele me afetou um pouco, então estou tendo alguns problemas ainda. Ok? Então não se esqueça, o link vai estar na descrição. Acesse, se inscreva, compartilhe. Um abraço a todo o povo brasileiro. essa coisa lá do automata. Um abraço a todo um abraço weil